Tenho beijado o papel devotamente Eu tô um pouco nervoso mesmo Tenho suspirado Tenho beijado o papel devotamente Era a primeira vez que lhe escreviam Aquelas sentimentalidades O seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso Que saía delas Seu corpo Desculpa O seu corpo Fala sério Depois do seu corpo Depois do seu corpo o que é que tem? Aplausos 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 Pariana Murana, a Lua Cláudia Antônio no papel de Arnão D'Antunes, recitando Primo Vasile de Arnão D'Antunes, a terra de Arnão D'Antunes Amor I love you, amor I love you, amor I love you, amor I love you Amor I love you, amor I love you, amor I love you, amor I love you, amor I love you Obrigada, obrigada a todos vocês Bom, antes da gente prosseguir eu queria dizer mais um meu assunto É que é o seguinte, todos os vídeos, né, as projeções que vocês viram aqui no show Foram feitas a partir de obras de artistas plásticos brasileiros, contemporâneos E vão dar todos os créditos no final do show O nome das obras dos artistas relacionadas às canções Pra quem quiser ficar, assistir, conhecer melhor Eu vou pedir licença pra ler aqui o nome deles todos Porque são muitos e eu não gostaria de deixar nenhum deles de fora Todos eles fazem esse show assim como nós aqui Essa equipe é bem maior do que o pessoal que vocês podem ver aqui no palco Eu acho que vocês podem imaginar isso Então, eu vou ler o nome deles por ordem de entrada no show Vamos lá Luiz Erbini, Alexandre Brandão, Cal Guimarães, Ivone Noiswander, Janaína Tchap, Arnaldo Antunes, Marco Chaves, José Damasceno, Mana Bernardes, Tunga, Thiago Rocha Pitta, Guilherme Petters, Marilá Dardor e Jonathan Gendrade Eu queria agradecer a todos eles Vem ser meu ajudeço agradecer a todos Um, dois, três e... Um, dois, três e... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL